Música Fala rapazes da beleza Bom, fiquem sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente É uma série de Pixelmon 5.0.1 E bom, galerinha, no último episódio O que a gente fez? A gente foi atrás do Maldito Deoxy e a gente não Conseguiu achar, né? Mas pelo menos A gente já achou o bioma que ele spawn Que já é meio caminhandado, né? Então fica mais suave Bom, galerinha, eu queria falar pra vocês Que se esse vídeo aqui tiver bastante like Hoje, dia 17 No final de semana eu vou fazer uma Live stream, velho, dessa série aqui Então se você quer, mano, e se você Se você quer também erros de gravação De Pokémon XY, deixa o seu like Agora no vídeo Agora, ó, agora Eu vou contar até 3 pra você deixar o like, vai 3, 2, 1 Deixa o like Deixa já Porque muita gente esquece aí Eu acho que vocês não estão curtindo a série Mas vocês estão amando a série ainda, tá ligado? Então deixem nos comentários também, belezinha? Bom, o que eu fiz? Nossa, começou a chover It's raining, man É o que, mano? É o que? Tá É... Deixa eu curar meus Pokémons antes, né, velho? Porque eu tô... A minha lática tá morrendo E a minha lática é meu xodó É meu xodózinho É meu xodózinho Beleza Bom, é... Eu tava estudando um pouquinho de Pokémon hoje, galera E eu vi que esse Dusclops Ele evolui pra um Pokémon muito foda, velho É um Pokémon tipo fantasma, mano Muito foda mesmo Mas eu preciso de um item pra trocar junto com o Luiz, né, mano? Então eu vou ter que atrasar esse item depois Mas, bom Eu também tava olhando aqui os meus baús Eu vi que o Luiz deixou aqui uma Hurricane, mano Olha aqui Olha aqui Eu nem sabia dessa item dessa Hurricane Eu nem sabia Vou dar pro... 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 Pro Dragoneer, velho Eu vou dar pro você, fião Vai, fião Vai, fião Eu sei que muita gente fala Ah, eu tava falando com Hurricane Não precisa fazer o meu Deus Com Hurricane Ah, meu É um level só, galera Relaxa, tá ligado? É um level só Vai, fião Vai, fião Vem Vem, Dragonite Vem, fião É o que, mano? É o que, mano? É o que? É o que? Ai Nossa, mano Ele aprendeu em ataque Nossa, mano Olha esse Dragonite Como tá bonito, mano Eu só não acho que... Ó o Vandero Olha isso Olha isso, mano Nossa Nossa, tio Só que o único complicado que veio aqui foi isso, né, mano? Foi isso daqui É, não sei se ele tá bom, mano Deixa eu ver Ele tá leva 55, digamos assim Ele vai ficar uns 300 de vida É É bom até Porque o Mewtwo tá em 380, se eu não me engano É... Deixa eu ver O ataque dele Ele tem 159 Ele vai ficar com uns 320 de ataque, mais ou menos É É É, não é dos melhores Eu vou cruzar você depois, viu, carinha? Eu vou cruzar você depois Eu vou deixar você quietinho aqui no meu PC E, bom O que eu fiz também, galerinha? Eu vim aqui, ó E eu peguei 3 Duskul lá no Bioma de Mesa Então vamos dar uma olhada aqui Opa Opa, special attack é bom Porque ele é baseado em special Opa, já veio bom Um já veio bom, um veio o outro Isso daqui, isso daqui já pode jogar fora Yes Vamos ver isso daqui Ele é de ataque Então, é Então, pelo visto Vai ser você, carinha Que eu vou evoluir mesmo Porque, ó Os ataques do... Do Duskul lápis Ele é baseado tudo em special, ó Ó, isso daqui é... Não, isso daqui é... Ó, os ataques bons Tipo, Confuse Ray É, Confuse Ray é special, né? É status, Confuse Ray Eu não sabia disso, não Eu achei que Confuse Ray era special Mas, beleza Tipo, Shadow Ball Ou eu posso fazer ele voltado pro... Tipo, como que eu vou dizer? Treinar ele com um punch Como assim? É como... Igual os treinos um Red Gigas Por exemplo Fire Punch Ice Punch É... Thunder Punch Tá ligado? São, tipo... Shadow Punch São ataques de soco, digamos assim Entendeu? Mas eu prefiro treinar ele Na nova... Tipo, special Bom Eu quero treinar mesmo É esse danadinho inconveniente aqui, ó É esse danadinho inconveniente aqui Deixa eu tirar você aqui Deixa eu jogar ele pra fora da Pokébola, mano Que ele precisa começar a ganhar felicidade Pra ele evoluir pra... 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 Pra Lucaro, né, velho? Que eu gosto demais do Lucaro Galera, nossa, mano Meu Deus Vocês não fazem quanto... Não sabem ideia O quanto que eu curto o Lucaro, mano Beleza Deixa eu jogar aqui agora Beleza Dá um psique Tchau, obrigado Beleza Level 11 Ele aprendeu Feint Não gosto muito do desataque Beleza Ele tá fora da Pokébola? Não Isso que é complicado, mano Isso é fora Toda vez que eu jogo ele pra fora da Pokébola Pra ele ganhar felicidade Se eu entrar numa luta com ele Ele vai voltar na Pokébola Ele tem que ficar atirando e colocando E tem hora que eu não vejo, tá ligado? Que ele tá pra fora da Pokébola Opa Que ele tá pra fora da Pokébola Aí a culpa é minha A culpa é minha ainda Mas beleza Vamos ver se a gente encontra algum Pokémon level mais Ele tá me seguindo, mano? Tá me seguindo Ó, o duro que ele é burro, mano Ó lá Ele é burro Ele não sabe subir os negócios, mano Ó lá Ele é mó burro, mano Ó lá Ó lá Ele fica tomando dano, mano Que cara doente, velho Que cara doente mesmo Deixa eu ver quanto que ele tá de felicidade 80, mano 80 80 É, acho que é 200 que ele precisa palpar, não é? É alguma coisa assim, se eu não me engano É 200, 250 Que ele precisa palpar pra Lucaro, né? Então, velho O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui E vou começar a treinar ele aqui, ó Dura que esses idiotinhos aqui É tudo tipo fada, né? Eles tão mó forte Só que não conta tipo psíquico, né? Não conta tipo psíquico Beleza Beleza Toma aí Valeu Falou Beleza Vamos ver se a felicidade de aumentar cada level que ele upa Ele tava com 80 Com 95 Fica legal Ele vai ser um coisa adamante, velho Ai, tá lagando Ele vai ser um Lucaro adamante, velho E por que que é bom o Lucaro adamante, galera? Porque, velho Os ataques dele são todos físicos Olha aqui Tipo, os ataques que eu vou colocar, pelo menos Ó, isso daqui, ó Físico Status Físico Status Ele não vai ter tipo ataque espécie Pra aumentar a espécie ao ataque E ele não é um Pokémon tanque Ele é um Pokémon lutador Tipo, o que vai é tipo pra cima, entendeu? Então, velho Eu vou fazer um Lucaro meio que perfeito Digamos assim Eu nem sei o preset pro Lucaro perfeito Deixa eu pesquisar aqui Deixa eu ver como que é o preset do Lucaro perfeito Imagina se ele é adamante Ele vai ser muito legal Deixa eu abrir a wiki aqui É... Lucaro Lucaro Perfeito Vamos ver Vamos dar uma olhada É moveset, não preset Uh, é Moveset, vamos ver Deve ter me xingado já Beleza Vamos ver O moveset do Lucaro, mano Qual que é, mano Tá, tá carregando a minha A minha wiki aqui Enquanto isso eu vou treinando O meu Danadinho inconveniente aqui Deixa eu ver Que... Que level que é esse de treinador Se for level alto Já vou enfrentar Ah, é 25 Mas vamos lá Beleza Ele prendeu um ataque ali Force palm Veja, já é melhor Ai, ele... Ai, que maldito, mano Ele colocou um Pokémon... Pokémon Dark, velho Tá me tirando, né, mano Nossa, tá um ataque dragão aí Nossa, que cara, né, velho Nossa Pokémon Dark contra psíquico É muito ruim, galera E a minha látis tá mais voltada Pro psíquico, tá ligado Do que o dragão E o meu látis tá mais dragão Do que psíquico, entendeu Eita, caramba Ah, tá Aqui, tipo fight Bom... Tá, habilidade Aumenta a velocidade Após a super fluente Então... Mano, eu acho que isso daqui Não é do... Do coisa, mano Não é do Pixelmon, velho Mano, depois eu vou ver Qual que é o Lucario perfeito Se alguém souber me falar Qual que é o Lucario perfeito aí, mano Deixa aí nos comentários Eu aceito a ajuda Beleza Vamos ver que level... Nossa, level 11, tio Me respeita E você, tiozão Ah, 39 Já dá pra brincar, vai Beleza 3 Gunpowders Tá Ele deve ter alguns pokémons level alto Será que o Lucario tá aumentando A felicidade dele, mano A velocidade, eu ia falar A felicidade dele Acho que sim, né Acho que sim Deixa eu ver Matou Beleza 17 É, você é um trader O que você troca Ah, mano Ele troca o bicho preguiça lá, mano Beleza Psych Beleza 18 Vamos ver a felicidade dele agora Ó, 109 Tá aumentando Tá aumentando Tá aumentando Daqui a pouco ele aumenta tudo aí Se eu não me engano Acho que é 200, mano Pra evoluir ele Marip Nossa, Marip Não sofreu nenhuma Um danço, né, mano De modelo Acho que tinha De sofrido, mano Porque Marip é um pokémon Muito legal, mano E o Amparos É um pokémon Muito zique também, mano Sério Amparos É um pokémon Muito zique Eu gosto pra caramba dele Nossa, que maldito Ele não tomou um hit kill Nossa, que cara Nem que precisar E choque Ele tomou Caraca Os bichos São muito tanque, né Falar pra você Fica quieto Não gosta de citaque Scissor, mano Que louco, velho Mas tomou Metangue Caraca Beleza Beleza Já foi também Caraca, ele tem um monte de pokémon Meu Deus Beleza Já era Já era Foi porque Level 20 Beleza Level 20 Beleza Mano, eu tava pensando Galera Em colocar um Treinador Na nossa vila Sabia Tipo assim Ah, treinador Pra que Wolf Sei lá Tipo um treinador Com um level Por exemplo Um level Sei lá 140 Pokémon do cara Tá ligado Aí se você ganhasse Do treinador Você poderia escolher Um prêmio O que vocês acham Acho que fica legal Fica zoado Essa ideia Deixa nos comentários Que eu quero muito saber Beleza Então eu vou fazer o seguinte Galerinha Já que tá tipo Demorando bastante Pra upar Felicidades dele aqui Eu vou tipo Upar aqui em offline Beleza Tipo vou dar Tipo 72 Vou dar uma Upadinha aqui Em offline Vou ver o que eu acho Se eu não me engano É level 200 Mesmo que ele evolui Deixa eu pegar essa Berg Pra fazer timer ball É Eu vou ficar aqui Ó um Spunk Mano Vou pegar pro Luiz Mano Vou pegar pro Luiz Eu sei o Spunk Já fica mano Não quero saber Beleza Valeu Spunk Que tamo junto Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Vou upar ele aqui Mano Vou ficar aqui Nesse Dando um rolê aqui De boa O pano e tudo mais Vou ver Até que level Nossa caraca Logo de lava Vou ver Que level ele vai evoluir Pra Palocar né E vamos ver O que a gente consegue fazer Demorou galerinha Então eu já volto Demorou Bom Eu juro Que a próxima vez Que eu for upar Um pokémon Por felicidade Eu vou usar Uma friend ball Mano Sério 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 Muito chato Sério Muito chato Calma Beleza Beleza Bom Ele já tá com o máximo De felicidade Que ele consegue chegar Agora velho Agora ele é só Upar um level Opa Não Foi a látice Que eu pôr Agora ele é só Um levelzinho Que já era Que já era Level 41 Beleza Choque Beleza 28 Oh meu deus Aleluia Meu deus Meu deus Vai Vai Ai meu deus do céu Lá vem ele Lá vem ele Ai que bonito Que coisa bonita Que coisa bonita Vamos ver Cadê 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 Oh my god Oh my fucking god Olha isso Olha isso Caraca Caraca, velho Nossa, ele vai ficar um Pokémon muito forte, mano Porque imagina, se no level 28, por exemplo No level 28, ele tem um ataque 80, velho, ataque 80 Mano, no level 28 Digamos que tá no 25 No level 50 Ele vai ter, digamos que 160 Digamos que no level 100 ele vai ter uns 320, 330 Se treinado certinho Mano, ele vai ficar um Pokémon muito forte Vamos ver ele aqui, vamos ver ele aqui Vamos ver ele aqui, que bonitinho Nossa, ele veio mó anão, né, velho Ele veio mó anão, mano, olha isso Ele veio muito anão Pra ter vindo melhor, né, mano Maior, né, porque sua natura é muito boa Por isso que eu não vou reclamar com você Mas pra ter vindo melhor Foi ter vindo bem, ó Foi ter vindo bem, ó Beleza, evoluímos o nosso Dragonite Nosso Lucario aqui nesse episódio Beleza, mano Tá, 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 tá da hora, mano Tá da hora Se eu ficar mais da hora Podia vir um lendáriozinho, né, mano Nossa, esse lag tá me irritando, velho Tá dando uma escada de FPS do nada, mano Aqui, velho, sério Nossa, é muito chato, velho Sério, é muito chato Não vou nem pra neve, mano Senão vai cair mais ainda o meu FPS Bom, eu vou me matar Nossa, olha isso Eu não consigo fazer nada Olha isso Ei, que lag Nossa, tá me tirando, né, mano Olha Olha Meu Deus, você é louco, velho Você é louco E, mano, que... Isso daqui não é taiga, né, mano Isso daqui não É Extreme Hills Aquilo ali é taiga Mas eu precisava de Cold Taiga, né É, eu lembro a cornada daquela Cold Taiga lá Pra gente colar lá depois Pra pegar o nosso Deoxys, mano Que vai ser um dos meus próximos objetivos, galerinha Um dos próximos... Ah, acho que era o Move Tutor isso daqui Vai ser um dos meus próximos objetivos Vai ser pegar um Deoxys, mano Mas eu quero muito, sei lá, velho Pegar uma Master Ball Porque vai ser, mano Eu acho que quase impossível De ele entrar numa Ultra Ball Sério É quase impossível Ele entrar numa Ultra Ball, mano De verdade Ele é quase impossível mesmo, mano E no próximo episódio também Acho que eu vou fazer aquela máquina de Breeding, tá ligado? Porque eu vou começar a bridar o meu Dragonite Só não sei com o Pokémon que eu vou bridar, né, mano Deixa eu ver aqui se eu tenho algum Pokémon Dragão aqui Eu posso bridar... Será que Telenetar e Dragonite brida, mano? Porque eu sei que Charizard e Charizard e Dragonite brida E Charizard e Telenetar também brida, tá ligado? Hum, pode ser É uma dúvida aí Mano, esse Baltoy eu quero usar ele depois, mano Só que ele é ruim, mano Ele é Terra e Psíquico Olha, eu tenho um Totodile Eu nem sabia que eu tinha um Totodile, mano Sério Eu nem sabia Esse Nose Pad, mano Que Pokémon bizarro, né, mano? Eu peguei vários dele E eu quero começar a evoluir esse carinha aqui, mano Esse carinha aqui eu quero começar a evoluir ele Meu Suelo Olha, aumenta o especial ataque, mano Nossa, se eu colocar ele mais voltar Não, não é todos os ataques aéreos que dão isso Mas, mano, se eu fizer uma combinação legal Dá pra fazer um Pokémon bacana com ele, mano Dá pra fazer um Pokémon bem bacana com ele, hein? Beleza Deixa eu pegar aqui Beleza Tá, agora eu tenho que começar a evoluir meu Duskull, mano Que eu quero fazer... Ele é o quê? Mas eu não lembro a nature dele, mano Não lembro a nature dele Deixa eu ver aqui Ele é Hash, né? Ele aumenta o especial ataque Então... Não sei, velho Não sei Eu acho que ele era achado ao bom, mano Cara, não sei Não sei Eu nunca... Tipo, ele é novo aqui, tá ligado? Esse coisa, mano? Esse Pokémon Por isso que eu nunca sei Nada dele Ele é novo Ele foi adicionado agora no Pixelmon, entendeu? Então eu não sei se ele... Tipo, se ele é melhor voltado pro special Se ele é melhor treinar como se treina um Red Gigas Tipo, de... De punch, tá ligado? Tipo, de punch O que eu digo é... Fire punch Ice punch E tem um... Um bagulhinho aqui Aqui, ó Sabia que eu tava ficando louco Só um brilho, meio Eu odeio esses e-mails, cara Ele tá dando uns lagzinhos violentos aqui, mano Misericórdia Misericórdia, mano Nossa Senhora Deixa eu vir aqui Relar meus Pokémonzinhos Beleza Nossa, essa... Essa luz que bola é muito bonitinha ali, né, velho? Meu Deus Caraca Mas beleza, galerinha Bom, eu acho que eu vou acabar o episódio por aqui Eu espero então que vocês tenham curto desse episódio aí, mano A gente evoluiu o nosso Dragonite Evoluiu o nosso... O nosso Lucario Mano, o Dragonite ficou forte, né, velho? Se for ver Ele tá com 173 de vida, se for ver E o... A minha látice A minha látice tem, tipo, 220 cada um Tipo, 220 de vida E são lendários Então, mano, acho que ele vai ficar forte A única coisa que eu não gostei desse cara, mano Foi o bagulho aqui dele, tipo Queria fazer ele voltar pro ataque E mesmo assim O ataque dele é maior que o especial ataque dele Então... E o ruim que ele diminui a speed, mano Porque... Eu gosto de Dragonite que ataca primeiro Por quê? Porque você dá um Dragon Dance Aí você dá um Outrage Você leva uns 3, 4 Ou só se eu paralisar ele com a Thunder Wave antes, né, mano É de se pensar Ou eu vou bridar ele depois mesmo, mano E ver o que eu faço Ou eu vou atrás de algum outro Dragonite De algum Dratina, mano Pra fazer um Dragonite Eu não sei qual é a melhor nature pro Dragonite, mano Será que é o Adamant? Eu acho que... Não sei Não sei se é o Adamant Ou se é uma nature que aumenta a speed Não sei Depois eu vou dar uma pesada certinho Mas eu quero um Dragonite mais voltado pro ataque físico, tá ligado? Porque é o ataque dragão, né? Eu acho bem melhor no Dragonite Você coloca um Dragon Dance Um Outrage Um Dragon Rush E um Thunder Wave, mano Fica perfeito, mano Fica o Dragonite perfeito, mano É difícil de matar o bichinho, hein, mano Ele leva até lendário esse bichinho, se duvidar Fih O bagulho é louco Mas é isso aí, galerinha Bom, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não sabe Deixa aquele like pro canal aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Se você não for inscrito no canal Se inscreve Clicando no botão de inscrever-se aí embaixo, beleza? Se você já for inscrito Ativa o sininho aí embaixo Pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal, beleza? Bom, aqui embaixo tem meu Twitter O meu Instagram E meus Snapchat Então me segue lá Que é muito importante também E é nóis, galerinha Vamos ver mais alguns vídeos no canal hoje Então fiquem ligados E é isso aí Um beijão pra vocês Um abraço e tchau, tchau